Olá gente! Espero que todo mundo vá bem. Aqui vai super bem, está o sol hoje, o solzão maior do mundo aí, exagero, solzão, não é solzão não, está fazendo sol e quando está fazendo sol é aquela descarga de serrotonina, pronto, aí eu estou com todo gás hoje. Aí vou mostrar para vocês, hoje é sábado 10 de março, eu vou mostrar para vocês um biju que eu tenho, uma joinha que eu tenho aqui em casa, mas eu estou com medo de decepcionar um dos meus amigos, a Sidhu, que olha sempre minhas vídeos e até essa semana é Jairo, ele me fez um comentário, Jairo, Magnolia, eu gosto muito das coisas que você faz, a gente está aprendendo um bocado de coisa com você e você não está nesse sistema de ostentação. Aí eu respondi para ele, mas Jairo, eu não tenho do que me ostentar, rapaz, vou me ostentar de quem? Mas agora eu vou, estou com medo de decepcionar ele, Jairo, não sei, fique decepcionado não, mas eu vou, eu vou ostentar, hoje é sábado, soltário. Então eu vou mostrar para vocês um veículo que eu tenho, um veículo conversível que eu tenho, de cor vermelha, eu não sei se vocês conhecem aquela marca de carro, esporte, vermelha, muito conhecido, né? Pois eu também conheço, né? E agora eu vou mostrar meu veículo para vocês, é dia de ostentação, vamos embora, gente. Tem que aproveitar, né? Porque enquanto a gente está vivo, mas olhem por mim, viu? Jairo, olhem por mim, por causa das invejas, tá certo? Vou ostentar, mas tenho que me proteger. Vamos embora, gente, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. É ostentação, ostentação mesmo, né? Que seja de ostentação de bagunça, que seja ostentação material, vamos lá, gente. Pronto, aqui a bagunça da gente, é o que a gente chama aqui na França, boindri. Pepito, mas acho que vocês já conhecem pepita. É uma pepitulha, é uma pepitulha, é uma pepitulha braba que só gosta de mim. A única pessoa que pode se aproximar dela sou eu, que posso dar comida a ela sou eu. É um papagaio do Gabon, um papagaio africano. Pronto, aí quando é final de semana, ela fica aqui porque senão ela perreia todo mundo. Ela grita e a gente recebe gente, tem agorizada que não gosta muito, pronto. Aí eu boto ela aqui. Ah, uma pepitulha, biju. Fê biju, a tia, fê biju. Fê biju, pepitulha. Fê biju. Bizu, 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 bizu. Ela fala que só, ela fala umas duzentas palavras. Pronto, aí ostentação. Aí já tem, tá vendo, um papagaio do Gabon que custa uma fortuna um papagaio desse, mas foi um amigo meu lá de Marseille que deu. Pronto, aí aqui a boindria é a bagunça. Ostentar por ostentar, vamos ostentar, gente. É a bagunça. Isso aqui sou eu que faço esse tipo pra botar sapato. Faço com botar a bagunça da gente. Vou filmar bem rápido somente pra vocês não verem. Isso aqui é o sistema de aquecedor da casa. Tá vendo como é grande e enorme. A riqueza é demais. Aí eu... Não é um aquecedor pequenininho. Ah, aquecedor grande, porque tem que aquecer essa casa todinha. Aqui o cara vem... Eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Eita, ostentação é ostentação mesmo, né? Aqui tem escrito... Ici c'est le paradis. Aqui é o paraíso. Pronto. Que é a salinha da gente, né? Que... Que a gente brinca. A peça de... De... Como se diz? De verão da gente. Mas vocês já viram, né? Vocês estão cansados de ver essa peça aqui. Pronto. Aí aqui atrás... É porque eu botei essa proteção pra esconder. Aqui atrás, dessa parte preta, tem um tanque bem grande. A gente coloca... Tá vendo? O cara vem aqui... Ele... Com o caminhão dele, e ele coloca o óleo pra aquecer a casa. Bom, já que a gente tá aqui, eu vou mostrar pra vocês um outro lugar da casa. Sim, porque eu vou falar de... Eita, eu não coloquei meu casaco, tô morrendo de frio. Aqui é meu ateliê de brincolagem. Bagunça também. Só tem bagunça. Quanto mais a casa tem espaço, mais... A bagunça é grande. Tem espaço pra bagunça também. Porque bagunça vai com espaço. Se não tem espaço, tem bagunça. Pronto. Essa parte da casa aqui... Ali tem outra peça, né? Aqui. Então, que tem 40 metros quadrados. Mas eu vou colocar, eu mesmo vou construir um quarto aí. Um kitnet. Com banheiro, tudo. E aqui é a bagunça da gente, onde a gente bota tudo, né? É uma bagunça maior do mundo, viu? E eu comprei essa casa por causa desse espaço aqui. Aquele espaço embaixo e essa parte aqui de cima. Porque são 120 metros aqui e 120 metros embaixo. E meu projeto profissional era de criar um estabelecimento aqui. Um centro pra acolher pessoas deficientes. Só que depois eu vou contar tudo isso pra vocês. Eu não fiz. Talvez eu vou fazer um dia. Eu tenho o direito de criar um estabelecimento pra mim de seis pessoas. Pra acolher seis pessoas. Aí, pronto. Entro naquele mesmo sistema, né? De estabelecimento normal. Aí eu hesitei em fazer. Fiz todos os projetos, o plano de, eu não sei, business plano. Business plano. Não sei como é que a gente diz em português. E tem essas camas todinhas aqui porque em 2016 eu fiz uma festa aqui. Tinha 80 pessoas. E 15 pessoas ficaram aqui. Eu fiz um dormitório. Decorei o dormitório todinho. Ah, já tá caindo ali. É tudo. E as pessoas dormiram aqui. Dá pra... Tá vendo? Dá pra o quintal. E finalmente, talvez eu vou fazer um projeto aqui. Um dormitório. Porque onde eu moro é uma passagem do caminho de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. E eu vou fazer um dormitório aqui. Pra o pessoal, quando passa, vir dormir aqui. Pra acolher as pessoas que estão de passagem. Porque quando eles vão embora pro caminho de Santiago, eles passam por aqui pertinho. Aí eu vou organizar isso aqui tudinho e fazer um dormitório. Porque a pessoa que vai pra Santiago, ele já tem essa filosofia de vida de deixar o material de lado, né? Pronto. Aí dá certinho porque não é confortável aqui. E é um sacrifício material pra essas pessoas que... Esses peregrinos que vão pra São Jaco de Compostela. Pronto. Eu vou pegar a chave aqui. Pra... Não sei. Ah, vou deixar essa aqui. Olha o sol, minha gente. Pronto. Será que eu tô na parte de trás da casa, né? A casa, a entrada é do outro lado. Ah, depois eu vou mostrar a vocês aquela... Aquela casa ali. Depois eu vou mostrar. Dar uma voltinha no meu domínio. Bonjour. Bonjour. Aqui é a parte de trás, né? E eu vou mostrar. Ali são os vizinhos. Essa casinha aqui. Isso aqui vocês já viram, mas pronto. Pra se localizar um pouquinho. Quando a gente sai de atrás de La Banderie, lá onde tem a bagunça da gente, a gente dá aqui atrás. E aqui está a C. Jojota. A C. Jojota que vem. Só vive na casa do vizinho. Na casa do vizinho, na casa do cicinho. Aqui tem oito casas somente nessa rua. E a Jojota. E o meu veículo vermelho, decapotável, conversível, ele está aqui, nessa garagem. Essa garagem também faz parte da casa. É atrás, né? É atrás da... Fica atrás de casa. Atrás não, na frente, sei lá. Na frente. Enquanto aí eu vou mostrar a vocês minha... Minha joia. Joia é ela também. Se chama joia essa daqui. Tá? Não sei o que sou. Só vem com esse cadeadozinho, velho. Todo... Todo... Vou mostrar a vocês. Sim, mas... Eita, eu me esqueci de mostrar. Pronto. Olha, essa... Essa casa aqui... Eu vou mostrar como é que é o sistema aqui. Essa casa aí é de uma senhora bem velhinha. Era um casal de pessoas idosas. E... Que o marido morreu o ano passado. E agora, ela mora sozinha com o filho dela, que é deficiente intelectual. E tudo isso aqui, pertenceu a eles. Com aquelas casas todinhas, lá, do começo. Até aqui, tudo isso era deles. É o que a gente chama aqui na França, les quereux. É um sistema, assim, de várias casas. Em um quadrado, assim. E que todo mundo pode passar, né? Tem direito de passagem. E ali, eu vou mostrar a vocês, quando eu entrar naquela casinha, a outra. Tinha uma... Uma fonte de água. E todo mundo vinha se servir dessa fonte de água. Depois eu vou mostrar a vocês. Não tem mais fonte, porque foi transformada em uma casinha pequenininha. Pronto. Mas, sim, vamos a minha... Meu veículo... Conversível. Abri a garagem, né? Porque... Pronto. Olha aqui. Meu veículo conversível. Vocês gostaram? Antes, ele era normal, né? Ele terminou, a minha maneira de ser, de... Quebrar o pobre, meu veículo. Rouge. Vermelho. Tá vendo? Vou levar. Eu vou pegar ele agora. Por isso que eu tô mostrando a vocês. Pra que os cabras reparem, porque tem a corrente que soltou. Aí, eu não posso mais trabalhar no jardim com ele. Esse veículo é pra que eu faça toda a grama. São 3 mil metros quadrados de grama. Pronto. Isso aqui é uma... Outra parte da casa, é uma garagem, onde tem um bocado de coisa velha também. Onde tem... Olha, quanto mais espaço a gente tem, mais bagunça é. Geladeira, máquina de lavar, móvel. Tudo isso funciona ainda. Kayak, ali atrás. Uma remorca pra botar o barco. Outra... Outra remorca pra botar o lixo. Pronto. E, meu veículo, Rouge Conversível. Eu sou muito fiel desse veículo, viu? Eu vou mostrar pra vocês, porque eu utilizei ele. Tem um motor bunda, né? Por isso que eu não me desfaço. Eu tenho pena de comprar um, porque custa 2 mil euros, no mínimo, né? Um novinho. E que as coisas de hoje, é tudo nos tantos em quebra. Aí, essa aqui é bom que só. O motor é bom. Eu utilizei ele no mês de... No mês de agosto. Eu acho que é a última vez. Deixa eu ver se tem gasolina. Tem um pouquinho de gasolina. Eu vou ligar ele pra vocês verem. Vai ficar contra a luz do dia, mas tem nada não. Eita, não funciona, não. Eita, não funciona, não. Não quer funcionar, não. Que vergonha. Vai, rapaz. Tá aí que é pra ser reparado. Vou botar aí, porque senão chega o final de semana e ninguém faz nada. E a minha correta quebrada, eu não posso mais cortar a grama, tá vendo? A correta soltou. Que eu sou tão delicada que a pobre não gosta muito. Aí tem um ar. Porque aqui, quando você passa a sua habilitação automóvel pra dirigir, aí você é obrigatório utilizar esse ar dois anos atrás do seu carro. E como eu sou iniciante, eu deixo meu ar aí na porta. Não é bonito, meu? É conversível. Pronto, vou mostrar a vocês a outra parte da casa. Isso aqui é a minha cave, né? Que eu já mostrei a vocês onde eu guardo as garrafas de violão aí dentro. Eu vou mostrar a vocês essa parte. Hop, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Jojote, tu restes lá, Jojote. Eu acho que eu vou abrir, porque vai entrar um pouco de ar. Hop! Aqui é uma bagunça também, né? Não, é uma bagunça. Essa casa aqui a gente aluga. Era aqui que tinha o polso. Nessa peça aqui, que é a parte mais antiga da casa. Vocês veem a largura do muro. Tá vendo? Mais ou menos 60 centímetros. O muro da casa. Porque é aquelas casas bem antigas, como a casa principal lá onde a gente mora. Pronto. Era aqui que eu fazia meus filmes, né? Vocês se lembram do cenário. Aqui tem um quarto. Ah, tá sem luz. Vou botar um pouquinho de luz aqui. Isso aqui é uma cama, um quarto. Pra quem quiser vir. Pra amigos. Pra aluguel. E da atrás. Tá vendo? Naquela parte da casa. Televisão. Isso aqui fica fechado durante o inverno. A gente fecha. A gente fecha. Tem o FII. O número do Wi-Fi. Wi-Fi. O Wi-Fi. Tem tudo. Tem tudo. O congelador. O micro-ondas. O zinzinha. O zinzinha. Geladeira. Máquina de lavada. Máquina de lavada. Tá tudo escuro. Tudo escuro. ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, né? Sala de bão. Com a minha introdução. Eu nunca disse que eu tinha um carro conversível. Eu falei de veículo conversível, né? Que é diferente, gente. E também não disse que eu tinha uma Ferrari. Porque eu só fiz perguntar. Vocês conhecem aquele carro esporte? Então, pronto. Não pense que eu tô enganando vocês, tá certo? Vamos cheirar em todo mundo. Eu vou sair daqui a pouco pra ir pra aquela lojinha. Bem baratinha. Que tem as coisas baratas. Pra comprar um chosson. Chosson. É isso aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Porque o meu. Os cachorros. Comeram todinho. Tá todo acabado. Aí eu vou ter que comprar um. E eu gosto de estar dentro de casa de chosson. Porque esquenta mais os pés, né? Chosson é isso aqui. Pronto. Aí. Os cachorros não param de mastigar. De comer meu chosson. E além do mais, eu adoro essa cor. Laranjo. Parece um crocodilo. Pronto. Aí eu vou comprar um. Porque é bem baratinho lá. Um euro, dois euros. Pronto. 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 Gente, eu não resisti. Bom, finalmente eu vou comprar esse aqui, porque é super barato. R$ 3,99. E pra ficar em casa tá outro, né?